E aí, tudo bom com você? Vídeo novo no canal, vai esquecendo você que não é inscrito e deixa aquele like pra fortalecer nossa arte. Galera, no vídeo de hoje nós vai estar aprendendo a fazer a carretilha de plástico, aquela de galão. Exatamente aquela do tutorial acho que eu fiz esse tutorial dessa carretilha uns seis meses atrás. Só que eu não vou explicar passo a passo, só vou explicar mais ou menos porque eu sei que tem muita gente que vai me perguntar. Mas o foco aqui desse vídeo aqui é nós decorar aquela carretilha Mano, eu descobri um esquema patada, decorando a carretilha que vai ficar da hora, mano. Firmeza? Então, tamo junto aí, no final do vídeo vai ter o salve. Se você quer seu salve no próximo vídeo, deixa seu nome e o nome da sua cidade aqui nos comentários que eu vou estar mandando salve, certo? Acompanha o vídeo aí. Então, galera, pra fazer a carretilha, ela vai pesar de um galão desse daqui pode ser de 10 ou 20 litros. Certo? Você vai tirar o fundo dele aqui, ó. E vai tirar a parte de cima dele. E vai deixar só essas duas lombadas que tem aqui, ó. Uma de um lado e a outra do outro. Certo? Deixa eu tirar essas partes que nós não vamos usar mais elas. Vamos usar essa parte do meio. Então, nessa parte do meio aqui, nós vamos fazer o seguinte. Vai cortar um pedaço de madeira que dê certinho aqui, ó. No meio do galão, ó. Se você perceber aqui, ó. Tem um risco desse lado aqui, ó. Todos os galões vêm com esse risco de um lado e do outro aqui, ó. Vocês podem usar esses dois riscos que vêm aqui, ó. Como base. Você vai arrumar um pedacinho de madeira fina e vai colocar bem aqui no meio e vai pregar com um prego aqui em cima e outro prego aqui embaixo pra ela ficar firme aqui, ó. Você vai medir um lado depois vai medir o outro da madeira e vai fazer um furo bem no meio. Certo? Furou no meio com uma furadeira você vai arrumar um eixo de bicicleta, ó. Certo? Esse daqui é o eixo e esse daqui é o cubo que roda, ó. Esse daqui é aquela parte que segura os raios da roda da bike. Você vai arrumar um eixo e um cubo vai tirar a porca e a ruela que fica de um lado do eixo tirei e vai colocar aqui por dentro, ó. No furo. E vai apertar aqui, ó. Montar de novo. E apertar aqui com uma chave. A carretilha vai estar pronta, ó. Certo? Agora ela vai decorar ela. Então, galera, para decorar a nossa carretilha eu arrumei uma folha aqui, uma folha de seda com um desenho que eu acho da hora, o Thundercats. O que que eu vou fazer? Vou cortar um lado e cortar o outro. Deixar só o rosto dos personagens aqui, ó. Certo? Só que eu cortei da largura certinho daqui da parte de dentro da carretilha, ó. A parte de dentro é a parte que a linha fica aqui, ó. Certo? Aí, ó. Se você ver bem, ele vai dar certinho aqui em volta. Viu? Que encaixou certinho aqui dentro. Aí, ó. O que que eu vou fazer agora? Essas duas partes aqui eu vou guardar para fazer algum pipa ou alguma coisa depois. o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou passar cola nessa região aqui toda, ó. E vou espalhar. Aqui, ó. Passo cola. Passei. Agora, o que que eu vou fazer? Vou fazer isso daqui, ó. Espalha bem para quase ficar transparente a cola, ó. Aí, ó. Como ficou, espalhei a cola. Certo? Nós vamos fazer agora o segundo passo que é pegar aquela folha que nós tínhamos cortado, ó. Deixa eu ver se vai ficar parado. Ficou. Aquela folha que nós tínhamos cortado e vai colar aqui por cima, ó. Para ficar bem aqui no meio. Aí, ó. Certo? Vai rodando aqui, ó. Desse jeito aqui, ó. Certo? Em seguida, passa o dedo de leve aqui, assim, ó. Para quê? Para poder colar certinho. Se você passar o dedo muito pesado aqui, como está meio úmido por causa da cola, vai acabar rasgando o papel. Vai ficar legal. Aí, ó. Está quase pronta. Ih, só que ficou faltando esse pedaço aqui, ó. O que que eu vou fazer aqui, ó. O que que eu fiz, né? Colei mais um... Cortei mais um pedacinho de folha, ó. E vou colar aqui, ó. Para complementar esse espaço que ficou. Aí, vocês podem usar a estampa que vocês quiserem aí. Vocês acham que fica da hora a sua carretilha. Aí, ó. Sai dando uma apertada aqui, passando a mão de leve para não rasgar. Aqui, ó. Ficou esse pedacinho aqui. Eu vou cortar aqui, ó. Bom. Só que eu vou fazer o seguinte. Para me cortar aqui, eu vou esperar secar. Para não ter o risco de rasgar. Aí. Esperar secar aqui, eu já volto para mostrar como ficou, certo? E já tirar esse pedacinho aqui, ó. Mas aparentemente, ela está ficando boa. Certo? É nóis. Então, já deu uma secada aqui. Eu vou fazer o seguinte, ó. Com esse pedaço de folha aqui, vocês podem cortar com uma tesoura. Eu optei por cortar com um pedaço de linha, ó. A linha eu vou colocar aqui. Vou dobrar aqui por cima da linha. E vou cortar aqui, assim, ó. Será que vai dar certo? Deu. De boa. Aí, cortei, ó. Já deu uma secada. Olha como ficou bem louco a nossa carretilha, ó. Do Stundercat. Ó. Deixa eu trazer ela um pouco mais para perto da câmera aqui para você poder ver ela melhor. Ó. Certo? Ó. E ó por dentro. Dá para ver também, ó. Só que a cola não deu aquela secada 100%. Só que dá para ver os desenhos tudo por dentro, ó. Esse que eu escrevo, ó. Porque a linha vai tampar aqui e o desenho mesmo assim vai ficar mostrando, ó. Tem algumas partes que estão meio branca ali porque a cola não secou direito. Mas depois que secar vai sumir tudo. Tá lá, ó. Ó por dentro como fica bacana a nossa carretilha, ó. Certo? Espero que você tenha gostado do vídeo aí e vou falar mais uma vez. O tutorial dessa carretilha aqui passo a passo tá no link aqui na descrição. Certo? Eu só mostrei mais ou menos como que faz ela porque eu sei que vai ter muita gente que vai me perguntar, certo? Aí eu pensei ah, vou explicar mais ou menos como que eu fiz ela. Porque se a pessoa não entender vai no tutorial passo a passo que o link tá aqui na descrição. Então, é nóis. Vou tá deixando você com um salve agora. Chegou a hora mais agora do vídeo, a hora do salve. Se você quer um salve no próximo vídeo deixa seu nome e o nome da sua cidade aqui nos comentários que eu vou tá mandando um salve, certo? Vou começar a mandar um salve aqui pro Rômulo do Espírito Santo o Alan Lucas de Barra Mansa Rio de Janeiro Uriel de Ribeirão Pires São Paulo o João de Pátio de Minas o Dudu do Paraná o Francisco de Goiânia e pro João Vitor do Ceará, certo? Então, tamo junto se chegou até que não deixou aquele like deixa o like pra tá fortalecendo o canal pra postar vídeo todo dia e afinal de contas merece, né? A gente ficou bem louca nem eu imaginaria que ia ficar desse jeito aqui por dentro não sei se vai dar pra vocês verem aí dá pra ver os desenhos certinho e ficou show de bola certo? Tamo junto e é nóis Tchau 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 Tchau